Boa noite pessoal, estou aqui com a Filco PLR12B e eu vou usar o ciclo mais longo que a lavadora tem, que é o algodão Eco a 60 graus. Esse ciclo não permite que eu use pré-lavagem, nem enxague extra e nem diminua o tempo. Eu vou lavar uma carga de toalhas brancas, tem duas camisetas que estão com mancha, três camisetas, as toalhas meio encardidas, então se elas não derreterem dentro do ciclo... Não, mentira, ninguém vai derreter não. Eu coloquei o rapazinho e meio de homo e o amaciante e o confort hipoalergênico. Eu vou trocar de câmera e teremos um vídeo de cinco horas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A lavadora está enchendo, já dá para ver um pouco de sabão lá embaixo. Ela vai fazer o primeiro nível e vai agitar e depois ela vai completando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.